Prevenção contra o terror. Depois do atentado em Nice na França, o governo brasileiro vai reforçar o esquema de segurança para os Jogos Olímpicos. O Ministério da Educação planeja mudanças no FIES, entre elas o aumento de vagas. E também o revezamento da tocha olímpica e a agenda cultural com as atrações para o fim de semana em algumas capitais do país. O Jornal NBR começa agora. Boa noite. Após o atentado terrorista desta quinta-feira na cidade de Nice, na França, o presidente Michel Temer convocou uma reunião com os ministros da área de segurança. Medidas para prevenir possíveis ataques durante os Jogos Olímpicos foram discutidas no encontro. A reunião coordenada pelo presidente do exercício Michel Temer durou cerca de uma hora e meia. Foi acertada a revisão de todo o esquema de segurança para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. Também ficou definido que as reuniões semanais sobre os eventos vão ser intensificadas e antecipadas de terça para toda segunda-feira. O general Sérgio Etchegoen, ministro do Gabinete de Segurança Institucional, também pediu à população carioca que denuncie às autoridades qualquer comportamento suspeito. O presidente do exercício Michel Temer manifestou-se nesta quinta-feira sobre o atentado em Nice, no sul da França, que matou até agora 84 pessoas e deixou mais de 200 feridos. Em nota e nas redes sociais, Temer afirmou que o atentado foi uma ação ultrajante contra os mais valiosos valores da humanidade, a liberdade, igualdade e fraternidade. Durante o tradicional feriado francês de 14 de julho, no qual é comemorada a queda da Bastilha, estopim para a Revolução Francesa, um homem de origem franco-tunisiana avançou com um caminhão sobre a Orla de Nice, atropelando e matando parte das pessoas que assistiam a fogos no local. E o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional detalhou os planos para os Jogos Olímpicos. A segurança dos Jogos está garantida, mas é preciso estar cada vez mais atento. Esse foi o recado dado pelo ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoyen, nesta sexta-feira, depois das notícias sobre o atentado de quinta-feira em Nice, no sul da França. Nós temos o dever, a partir do que aconteceu, de revisar todos os nossos procedimentos para checar se há lacunas, se existe alguma lacuna que foi descuidada. É como se fizéssemos, vou usar uma palavra mais forte, mas que eu acho que sintetiza bem. Nós hoje necessitamos fazer uma auditoria sobre o nosso planejamento. Vamos auditá-lo para ver se sobra alguma lacuna que tenhamos, por alguma razão, negligenciado. O governo fez um pedido aos brasileiros que entendam a necessidade de trocar conforto por segurança durante o período dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. É possível que nós tenhamos que aumentar o número de barreiras e de revistas de pessoas. É possível que nós tenhamos que interditar o trânsito em determinadas vias. E isso, aí é o que eu falei do conforto, pode ser que uma pessoa tenha que fazer duas ou três quadras a mais a pé, em benefício da segurança. Não se vai transformar os Jogos Olímpicos num ambiente policialesco. Não, não é isso. Não é isso. É que nós vivemos numa sociedade que tem a felicidade de não lidar com essas tragédias. Consequentemente, temos um povo que não está acostumado a níveis de segurança que hoje as circunstâncias impõem. Sérgio Etchegonha afirmou ainda que o governo está preparado para alertar a população sobre qualquer risco. Os próprios centros estratégicos de segurança integrada, eles têm células de comunicação social que vão atuar. E todos, o próprio COE, o próprio Comitê Olímpico Internacional, o próprio Comitê Olímpico Brasileiro, a Rio 2016, essas coisas todas estarão integradas naquilo que se chamou centro de prontidão federal. O ministro comentou que o governo não descarta enviar mais efetivos para a Olimpíada, caso seja necessário. Nós estamos nos preparando para garantir os níveis de segurança nos estágios em que já alcançamos. Não há nenhum risco de que a nossa segurança seja ultrapassada pelos fatos. Os Jogos Olímpicos Rio 2016 manterão os mesmos níveis de segurança que vinham até aqui. Se nós precisarmos de mais Força Nacional de Segurança, precisarmos de mais elementos mais efetivos das Forças Armadas, das Polícias Federais, enfim, existe uma estrutura muito grande trabalhando nisso. E ainda nesta edição do Jornal NBR, você terá outras informações sobre o aumento do efetivo militar no Rio de Janeiro. E foi ampliado o valor da diária paga aos servidores públicos federais que vão trabalhar no Rio de Janeiro durante as Olimpíadas. Durante o período Olímpico de 24 de julho a 22 de agosto, os servidores públicos que forem trabalhar no Rio de Janeiro vão receber aumento de 150% na diária paga pelo governo federal. As diárias são pagas a servidores públicos que viajam a trabalho para custear as despesas no destino. Atualmente, elas são de no máximo 220 reais e com o aumento vão chegar a 550 reais. A majoração, ela decorre de uma análise bastante objetiva de oferta e procura. Como nós sabemos, no período Olímpico, os gastos do Rio de Janeiro são sensivelmente superiores e evidentemente o Estado tem que estar do lado dos seus servidores para que eles tenham a condição de subsistência própria nesse período. A medida já estava prevista e não vai impactar no orçamento público. Armazéns públicos e particulares que guardam quase 800 mil toneladas de grãos em quatro estados brasileiros devem ser fiscalizados pela CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento. A ideia é garantir a qualidade dos produtos e evitar desperdícios. Garantir a conservação, a quantidade e a qualidade dos grãos brasileiros é o que pretende a nova etapa de fiscalização de estoques públicos da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. A ação é feita periodicamente em armazéns públicos e privados do país. Até o dia 15 de julho, a CONAB espera vistoriar mais de 790 mil estoques nos estados de Goiás, Mato Grosso, Distrito Federal e Tocantins. Fiscalizamos todos os equipamentos de funcionamento técnicos, limpeza e higienização, tiramos teores de umidade do produto. Evitar o desperdício dos produtos também é atribuição da CONAB. Nas etapas anteriores, foram 2.800 toneladas perdidas por más condições de armazenamento e mais de 37 mil toneladas desviadas. Quem descumprir as normas de armazenamento deverá indenizar a companhia. Estão reprovados ainda os estoques que apresentarem impurezas, alto teor de umidade ou estiverem fora dos padrões ideais de temperatura. Além de fiscalizar os produtos, a CONAB também presta serviços de armazenamento. Aqui neste local é feita a limpeza e o expurgo dos grãos, que é uma técnica usada para eliminar os insetos. Ao investir nos estoques, o governo garante ao mercado mais qualidade e preços acessíveis. Ele abastece o mercado, dá uma garantia de preço mínimo, de preço condizente ao mercado, de preço que todo mundo pode comprar o seu produto para se alimentar. Instituições particulares de ensino superior passaram a pagar aos bancos o valor da taxa administrativa dos contratos do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. O custo será de 2% do valor dos encargos educacionais. Antes, esse valor era pago pelo Tesouro Nacional. A Ellen está ansiosa pela formatura no curso de Radiologia, que será na semana que vem. Enquanto espera pelo diploma, ela trabalha na Lavanderia da Família, em Riacho Fundo, no Distrito Federal. Ela conta que foram três anos de estudos até concluir o curso e que a faculdade só foi possível porque teve acesso ao Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Tinha aluguel, água, luz, alimentação. Então, o que é 3 mil reais para uma família? Nada, né? Ainda paga uma faculdade e aí ficava muito puxado para os meus pais. Meus pais não iam conseguir arcar com esse valor. Então, desde o comecinho, eu preferi colocar no FIES porque para mim ia ser mais fácil. Assim como Ellen, milhares de estudantes estão cursando faculdade por meio do FIES. E nesta sexta-feira, o Ministério da Educação anunciou que as instituições privadas de ensino superior passarão a pagar aos bancos o valor da taxa administrativa dos contratos do FIES. Antes, esse custo era pago pelo Tesouro Nacional. A medida vai gerar economia de 400 milhões de reais por ano. Esses recursos poupados, eles serão revertidos para a própria área da educação, financiamento de acesso ao ensino superior, FIES, e programas de educação básica. Então, a rigor, a gente está gerando novas oportunidades e uma condição de ampliação da oferta de vagas para os próximos anos, já que o Ministério da Educação se encontra num processo de discussão pelos próximos seis meses de uma redefinição de um FIES novo que assegure, no médio e longo prazo, novas vagas para o programa de financiamento estudantil para o ensino superior. Segundo o ministro da Educação, sem a mudança, a continuidade do programa ficaria comprometida. Essa medida era a garantia da preservação do FIES. Se, porventura, nós não adotássemos a decisão que foi tomada através de medida provisória editada pelo presidente Temer, isso significaria a inviabilização das 75 mil novas vagas para esse segundo semestre de 2016 e a impossibilidade de renovação dos contratos antigos num total de um milhão e meio. Lembrando que os candidatos pré-selecionados no FIES têm até o dia 21 de julho para fazer a inscrição referente ao segundo semestre deste ano. E nas redes sociais, o presidente em exercício, Michel Temer, deixou uma mensagem aos brasileiros que pretendem frequentar uma universidade. Nós estamos ampliando o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, e nesses últimos dias nós criamos mais 75 mil vagas para essas bolsas do FIES. Portanto, você que quer frequentar uma universidade e talvez não tenha condições neste momento de fazer o pagamento, saiba que ao seu lado está o governo, que está lhe oferecendo mais 75 mil vagas nesse programa que teve êxito no Brasil. O Portal do Consumidor, site do governo para a solução de conflitos de consumidores e empresas, completa dois anos com 340 mil registros e 80% das reclamações resolvidas. A plataforma permite a comunicação direta entre consumidores e empresas pela internet, de forma simples, rápida e sem custos para os consumidores. O site tem 325 empresas cadastradas. Todos os detalhes em consumidor.gov.br. Eu vou repetir, consumidor.gov.br. O Ministério das Relações Exteriores divulgou há pouco nas redes sociais uma nota em que recomenda aos brasileiros na Turquia que entrem em contato com os familiares no Brasil. Na mensagem, o Itamaraty também alerta que os brasileiros evitem circular pelas ruas turcas. Militares assumiram nesta sexta-feira o poder naquele país e ocuparam as ruas de Istambul e da capital, Ankara. Agora vamos voltar a falar da segurança nos Jogos Olímpicos. O efetivo militar aumenta a cada dia no Rio de Janeiro. Mais de 21 mil integrantes das Forças Armadas vão atuar na capital fluminense durante as Olimpíadas. O repórter João Pedro Neto acompanhou o embarque e a chegada de mais 200 militares à cidade. O trajeto do hangar até a aeronave não é longo, mas a missão é das mais importantes. Os militares vão atuar nas Olimpíadas e para Olimpíadas no Rio de Janeiro. Nessa reta final, antes dos Jogos Olímpicos, militares de todo o país estão seguindo para o Rio de Janeiro para reforçar o efetivo que vai atuar no esquema de segurança da cidade. A nossa equipe vai acompanhar uma dessas viagens de transporte das tropas a bordo do novo avião da FAB, o C-767, recém incorporado à frota. Essa foi a primeira missão da aeronave conhecida como carga pesada, que reforçou o transporte aéreo logístico da Força Aérea. A transferência dos militares no voo foi acompanhada de perto pelo ministro da Defesa. Nesse voo estão sendo levados mais de 200 militares da Força Aérea Brasileira e da Marinha do Brasil. Mas nos próximos dias e semanas, essa movimentação continua e mais tropas vão chegar ao Rio de Janeiro. Ao todo, cerca de 21 mil homens e mulheres das três Forças Armadas vão atuar na cidade no período. A viagem teve direito à escolta de um caça da FAB. Além do contingente, está sendo mobilizada uma força adicional de 3.200 homens para ficar à disposição nos jogos. Os militares vão atuar no policiamento ostensivo no Rio, nas principais vias que cruzam a cidade e também na segurança externa do Aeroporto Internacional do Galeão, principal porta de entrada de delegações e turistas. As tropas passaram por treinamentos específicos para atuar durante os jogos. O treinamento foi muito bom, foi intenso, mas a gente pôde renovar e se sentir já preparado para poder estar atuando lá, contribuindo. Pessoalmente é uma satisfação poder participar dessa Olimpíada, um evento mundial, ainda mais estando aqui no Brasil. E como militar, poder apoiar, dar um apoio, poder estar junto com os outros militares das Forças Armadas, para a gente fazer com que esse evento seja o melhor possível. Raul Jungmann comentou o atentado ocorrido em Nice, na França, que deixou mais de 80 vítimas. Segundo ele, a tragédia preocupa e essa preocupação vai se traduzir em procedimentos mais rigorosos durante os jogos. A tragédia de Nice nos preocupa, além de nos chocar, pela violência e pelo número de mortes. E isso vai se traduzir, no nosso caso, em mais segurança, mais controle, mais inteligência. De acordo com Raul Jungmann, o Brasil tem o cadastro de 500 mil pessoas com suspeita de envolvimento com o terrorismo. Ele disse ainda que o governo brasileiro enviou uma equipe para levantar informações na França e está em contato com o país europeu e com diversas outras nações. Segundo o ministro, não há nenhum indicativo de ameaça de ataque durante as Olimpíadas. É extremamente reconfortante ver que no momento em que o mundo padece de tantas preocupações e tragédias como a mais recente ocorrida na França, nós tenhamos em vocês capacidades, disposição, compromisso e coragem para assegurar que nada disso aqui se repetirá. Porque nós estamos, como eu disse, devidamente aprestados e prontos, treinados e equipados para realizar a nossa missão. Cerca de 48 mil homens e mulheres vão atuar na segurança do Rio de Janeiro no período dos Jogos, entre militares das Forças Armadas, Força Nacional de Segurança, Polícia Civil, Militar, Federal e Rodoviária Federal. E agora vamos falar do revezamento da tocha olímpica. Hoje, quem conduziu a chama dos Jogos Rio 2016 foram os moradores de quatro cidades paranaenses, Fazenda Rio Grande, Araucária, Campo Largo e Ponta Grossa. Amanhã, a tocha passa por Castro, última cidade do Paraná, e segue para o estado de São Paulo. O tour em terras paulistas começa em Itararé, depois segue por Itapeva, Capão Bonito e termina o dia em Itapetininga. No domingo, será a vez dos moradores de Sorocaba, Tatuí, Botucatu, Lençóis Paulista e Bauru celebrarem a passagem do símbolo olímpico. Faltam 21 dias para os Jogos Olímpicos e 54 dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR, somos todos Brasil. E se você mora ou estará em alguma capital no fim de semana, tem bons programas culturais por aí. Confira na nossa agenda. Começamos pelo Nordeste. Em Fortaleza tem teatro para as crianças, com a peça A Menina Edith e a Velha Sentada, com direção de Lázaro Ramos. Na Caixa Cultural, sábado às 5 da tarde e 7 da noite, e domingo às 4 e 6 da tarde. Ingressos a 10 e 5 reais. Em Recife, a atração é a dança. É o espetáculo O Norte que Dança, com três coreografias do Corpo de Dança do Amazonas. É na Caixa Cultural, sábado e domingo às 8 da noite. Ingressos a 10 e 5 reais. Na capital baiana também tem música, com o Quarteto Radamés em Átali, com apresentação Brasil Orquestral. No Salão Nobre da Caixa Cultural, sábado às 8 da noite e domingo às 7 da noite. Ingressos a 8 e 4 reais. Do Nordeste para o Sul do país, em Curitiba tem artes visuais, com a exposição Jazz de Henri Matisse, com 20 obras do pintor, desenhista e escultor francês. É na Caixa Cultural até o dia 4 de setembro, de terça a sábado, das 10 da manhã às 8 da noite, e domingo às 10 da manhã às 7 da noite. Entrada gratuita. Em Belo Horizonte, o programa é o teatro, com uma peça inspirada na vida do trompetista americano de jazz, Chet Baker. É no Centro Cultural Banco do Brasil, sábado e domingo às 8 da noite. Ingressos a 20 e 10 reais. Encerramos nossas dicas por Brasília. Na capital federal tem atração Natelona. É a mostra Newkir Cinema, a segunda onda, com exibição de filmes alternativos. É na Caixa Cultural até a próxima quinta-feira. As sessões são em horários variados. Ingressos a 4 e 2 reais. E também em Brasília tem teatro para bebês, com o espetáculo Lavois, Odde Chanté ou Savon. Uma odde cantada ao sabão. É o último espetáculo do festival Primeiro Olhar. Na Funarte, sábado e domingo, às 11 da manhã e às 3 da tarde. A entrada é gratuita. E assim terminamos o Jornal NBR. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal você encontra no Portal Brasil. Para você, uma boa noite, bom fim de semana e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Vamos lá. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal.